Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá gravando direitinho. Opa, quase controle que é o da minha perna. Eu tô jogando com controle sem fio e isso pode acontecer de vez em quando. Muito bem! Olha, eu vou falar sobre um problema que eu tava passando aqui, mas que aparentemente eu consegui resolver e tem a ver com a placa de captura nova, mas vai ser pro vídeo do Zelda. Mas pra quem vai assistir todos os vídeos do canal, já fique com o spoiler aqui de que tudo deu certo. Até o momento, né? Novos problemas podem aparecer. E não é um problema relacionado à placa de captura nova, não. Era uma coisa errada que eu estava fazendo. Então vamos lá. Vamos explorar essa montanha de gilo aqui. Nós pegamos um cabo lá do topo... no topo da torre não, né? Dessa última parte aqui, ó. A gente tava cercado nesse lugar, aquele feiticeiro nos ajudou, paralisou todo mundo. Pegamos o cabo e começamos a descer. E quando a gente chegou bem aqui, o cabo estourou. Agora nós vamos começar a explorar esse lugar. Cara, tem um caminho que tá aí embaixo. Mas... Não tinha como a gente subir lá. Ou melhor, não tem como a gente pegar aquela descida, né? Deve estar bloqueado com alguma coisa. Tá bom. Em algum momento... Deixa eu ver. Ah, tá. Tá atrás. É. Eu só fui perceber isso aí... Depois que eu... É, não tem como. Eu tentei algumas vezes passar por esse lugar em cima, mas... Não dá. Não dá. Essa parte superior aí, eu acho que só... Só mais tarde. Se eu não estiver enganado. Ou a gente... Ah, não, não, não. Nós vamos passar por essa parte aí... No final do vídeo. Quando a gente for encerrar. Só que ainda assim vai ficar... Vai ficar um... Um pedaço do cenário sem a gente explorar. Como de costume, né? Vocês estão vendo aqui, né? Um desenho... Um desenho de dois seres, né? Dois seres parece que estão brincando. A gente vai ter umas revelações interessantes nesse vídeo. Quem será que desenhou isso aí? Vou botar o Power Chaser aqui. Um... Um... Umas pedras... Ih, chegou aqueles soldados. Essa parte toda aqui é só soldados, né? Tá, aqui não tem como. Vamos pelo cabo. Ih, aqui eu morri um monte. Cuidado. Beleza. Como é que eu subi ali? Eu lembro que depois que eu descobri o segredo... Tá. Tem que pular na hora certa. Eu não sei qual que é o comando correto. Eu tô apertando pra cima com o botão de dash e de pula ao mesmo tempo. Mas a gente vai ter algum minigame e se a gente vencer, a gente vai abrir essa porta pra pegar um upgrade. Eu não encontrei nada. Mas desconfio onde seja. Vamos lá. Então, tem uns lugares aqui que você tem que pular. E esse lugar aqui é que você vai só com impulso mesmo. Aquilo ali na parede é um desenho? E não. A outra opção é você ir por baixo. Por baixo tá cheio de soldados. Muito bem. Se você morrer nesse ponto aqui, você volta lá na entrada dele, cara. Tá. A partir daqui eu acho que já vai. A continuação é aqui. Mas, se você descer por esse lugar... Se você descer por aqui, você chega nesse lugar. E eu não faço nem ideia se dá pra gente atravessar agora. Eu acho que não. Não dá. Nem pegando os cabos. É. Como vocês puderam ver, né? Nem com os cabos não dá pra passar por aí. Então, aqui é o lugar que a gente não vai poder explorar agora. Onde que a gente vai sair? Ah. É o cenário do primeiro chefe, né? Vamos subir novamente. Vamos pela rota que é passável. Cuidado. Não. Ah. Eu ia apertar o negócio... Eu ia apertar a energia azul. E acabei apertando o botão do dash. Beleza. Beleza. Os cenários... Os cenários que a gente tá passando aqui agora... Eles estão levando em consideração que a gente não conseguiu pegar o imã vermelho. Esse imã vermelho não é obrigatório. Então, o jogo colocou um monte de coisinhas pra... Pra gente conseguir passar sem ter o imã vermelho, não tem? Ele é um item não... Não obrigatório. Essas casinhas que você tá vendo aí não são necessariamente casinhas feitas por pessoas. Qual pode ser o acampamento dos soldados, né? Olha quem tá ali. Sim, é o primeiro chefe. Viu a gente? Já começou a... A correr lá por cima igual da outra vez. Deve tá só esperando a gente chegar no lugar certo. Ih, rapaz. Conseguiram. Conseguiram prender. Ih. Atrás do soldado da direita lá tem um detalhezinho que quando a gente chegar perto... Alguns de vocês já devem ter percebido. Mas na hora que você chegar perto... Vocês vão entender o que tá acontecendo aqui. Hum, se eu vier por aqui é... É só um... Ah, um ponto de retorno rápido. A coisa que fez falta nesse jogo aqui é um... Não dá pra chegar com a câmera mais perto, né? Mas olhem. O próprio bicho, né? O primeiro chefão do jogo. Fez uma bonequinha da nossa protagonista. E uma outra bonequinha dela mesmo. E colocou as duas brincando. Ou seja, acabamos de descobrir... Acabamos de descobrir que o primeiro chefão gosta da gente. E ficou fazendo alguns desenhos em paredes e bonecos da gente pra poder se lembrar, não tem? Provavelmente achando que nunca mais ia ver a gente. Até porque nos atacou da primeira vez, né, cara? Ó. Não, não tem... Não tem como. E olha um... Um bicho gigante passando ali atrás. Cara, essa música que tá tocando nesse momento tá me fazendo lembrado... Tá me fazendo lembrado After Us, cara. Nós temos que pular naquela corda ali. Um bicho gigante com uma espada gigante ali no fundo. Muito bem. E a espada tá atravessando a... A borda do... Beleza. Entramos no... Ó. O bicho sendo levado lá. Entramos no barco voador do... Dos soldados. Que estranho. Parece que eu... Tem um... Tem umas falhas no... Ih, ela não gruda aqui? Ela não gruda. Tem umas falhas no chão que ela quica. Se você chegar com o carrinho, ela acaba dando esse pulinho e perdendo velocidade. Tá, esses soldados aí vão ficar jogando barris na gente. Não tem mapa nesse cenário. Isso é um problema. Beleza. Beleza. Olha, o jogo deu uma... O jogo deu uma flicada. Acho que não dá. Não dá. Pra vir por aqui. Isso aqui tá mais pra uma pegadinha. Porque o correto... É você... Pegar impulso aqui no... Pegar a música que tá tocando. Pegar impulso aqui e... Beleza. Atravessa. Ai. Nossa, eu caí onde tava o soldado. Pior que nem adianta. Nem adianta tentar ir lá matar o soldado. A não ser que tenha alguma coisa secreta atrás dele. Mas eu não sei. O barco voador dele está indo pro... Está indo pra... Ih. Esqueci que nossa protagonista morre com um soco. Não estamos falando... Não estamos falando necessariamente de uma garota forte, né? Apesar dos grandes poderes dela. O cara jogou o barril explosivo nos próprios amigos. Ele tá vindo ali? Não, ele desiste. Beleza. O barco tá chegando no... Já chegou. O barco já ancorou na... Na base deles. Deixa eu ver. Ah, chegamos na... Na base deles. A base deles é construída... No meio do... De um lago gigante. Eu falo lago... Talvez até seja o mar. Só que... Dá pra ver coisas em volta. O que é aquilo ali soltando o raio? Não pode ser a torre onde a gente estava. É, o barco pode ter feito umas curvas, né? Tá cheio de soldados esqueletos mortos aqui. Deixa eu ver se dá pra quebrar. Não? Não. Então vamos lá. Vamos adentrar... Vamos adentrar a base dos soldados. Aparentemente... Aparentemente... O que exatamente que a nossa protagonista tá fazendo aqui... Se você trombar... Se você trombar com o carrinho... Nas bombas, você ativa elas. E essas aqui são bombas que você pode pegar e jogar. Vai ter muita bomba nesse lugar. Ah, eu voltei aqui achando que dava pra subir aqui. Mas não dá não. É só o fundo do cenário. Tá bom. Não sei se a nossa protagonista veio aqui pra salvar a criatura. Mas olha o que vai acabar acontecendo no final. Essa música que tá tocando... Eu não iria estranhar se ela tocasse pra equipe Rocket. Beleza. Tem vários... Tem vários objetos voadores com luzes aqui. Devem ser os botes, né? Obviamente, eles não tinham o que fazer contra a gente. Já que nós chegamos de surpresa aqui. Muito bem. É um dragão. Um dragão. Tá saindo uma água suja. Que eu desconfio que possa ser o cano do esgoto. Mais soldados. Ah, mas que portas que tem aqui, hein? Ah! Eu achei que eu tinha que atravessar... O final do cenário. Eu tava parado numa parede. Fiquei que subir. Cara, escapar de inimigos. Subir um lugar e pular. Me fez lembrar na hora do Mr. Postman do Atari. Eu tinha um console que rodava cartucho de Atari. Mas já vinha com... Mas já vinha com... Ih, cai tudo. Mas já vinha com jogos de Atari na memória. Um TV game. Era o nome do aparelho. Era um genericão. Mas ele tinha 128 jogos de Atari na memória. Então... Tinha... Tinha diversão ali. E o Mr. Postman... O nome do jogo que seria o Sr. Carteiro? Era um ur... Era um ursinho, cara. O personagem era um ursinho. Você tinha que desviar de um pássaro que tava soltando um monte de coisas. Ir pro outro lado do cenário. Subir a parede e se jogar em cima dele. Só que eu nunca passei dessa fase. Não tem... Era um jogo que... Que não me agradava muito, não. Aqui não dá pra passar. Mas se você vier por esse lado... Ela levanta a madeira. Não sei quem é esse homem na foto. Deve ser o líder deles, né? É um quadro do líder. E aqui um boneco do... Do bicho lá. Devia estar carregado. O pessoal já devia estar atrás desse bicho há mais tempo, né? Seja qual for aquela criatura. Mas nós vamos descobrir nesse vídeo que não é uma criatura tão selvagem assim. Rapaz, eles têm... Eles têm... Refino de petróleo aqui. Combustível fóssil. Nada mal. Mas é aquela. Num jogo que tem magia. Quem mexe com... Com tecnologia é considerado vilão. Isso é regra. Ih, ele vai explodir tudo. Morre. Ainda bem que o checkpoint era aqui. Se você for rápido bastante... Ah, eu não fui. Caramba, eu fui rápido bastante... Oh! Tá, então vamos fazer do jeito certo. Isso. Atrai. Para o cara jogar o barril. Beleza. Essa é a maneira certa. Aqui é só enfeite. Para ela grudar na corda, você tem que... Você tem que fazer um dash aéreo. Um dash elétrico, né? Beleza. Ih, o cara... O cara foi de arrasta para cima. É engraçado que se você... Se você puxa para um lado, ela fica esticando a mão. Os caras não me viram ali ainda? Ah, tá vendo? Os caras devem estar... Quanto tempo em cima daquele lugar ali, nada acontece. Não deveria ter um soldado ali em cima que... Que jogaria os barris em mim para dificultar? Ah! Nossa! Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Era para a gente estar destruindo... Era para a gente destruir esse lugar inteiro com cada sala que a gente está explodindo aqui. Esse aqui é um dos poucos momentos que a gente consegue ver a nossa protagonista maior na tela, ó. Aí você consegue ver que o... O Sprite fica até meio borrado porque está em um close muito grande. E aí, pessoal? Olha o líder aí. E aí? Agora o lugar começou a ser destruído. O que nós temos que fazer aqui mesmo? Subir na corda. Apertar o botão para libertar o... Para libertar a criatura. E ela já vai atrás... Já vai atrás dos soldados ali. Cara! Olha aqueles bichos ali dentro da cela. Que pena. Aqueles ali são inimigos normais lá daquela área, né? Eles estavam pegando todos os bichos de gosma. Não sabemos exatamente do que eles são feitos. Infelizmente, esses que ficaram dentro da cela ali... Da gaiola, eles não vão ter um final muito feliz não. Infelizmente... E vai ser culpa nossa. Estamos praticamente no topo do local. Olha a água com cores ali, cara. Da onde está vindo a luz colorida para fazer esse efeito? Mas a água está muito bem feita. Não dá para negar. Está melhor que muito triple A por aí. E antes que alguém diga que a água está bonita porque ela é desenhada... Tem as minhas dúvidas se essa água aí atrás é um desenho. Tem as minhas dúvidas. Acho que essa água aí atrás é um sprite 3D. Só para ficar de background. Já expliquei para vocês que a água nos jogos de videogame é... É um conjunto de sprites se mexendo sozinhos, né? Sozinhos não. Independente um do outro. E como eles são meio transparentes, então conforme eles vão fazendo o movimento... Dá esse efeito de água aí perfeitinho. Até no Nintendo Wii, quando eu fui retexturizar o Xenoblade... A água era 3 sprites. O que deixava a água do Xenoblade de Wii um pouquinho feia... Era justamente que era a resolução do sprite da água era baixo. A quantidade de animação ali não estava ruim, não. Isso! Morri queimado. Isso! Vai na pressa. Ah! Quando você faz... Quando você faz o dash... Ela descontrola um pouquinho. Ah! O dash não, né? O carrinho. Oh! Espera um pouco. Passar perto de um tubo que está disparando uma rajada de fogo e segurando um latão de produto inflamável... Ah, eu não preciso explicar que com certeza não é uma boa ideia. E ela está ali. Eu acho que é fêmea, não tem como saber o que esse bicho é, né? Aqui tem que pular. Como o pulo é bem mais rápido, então o intervalo que o jogo dá para você pular ali é bem curto. Ih, eu não lembrava que tinha um objeto na frente. Hein? Como é que eu vou passar por ali? Ah, tem que vir por baixo? Ah, tá. Não lembrava. Que susto quando passou esse negócio caindo aí na frente da câmera. Por que que tem uns objetos que parece que... É umas faíscas, né? As faíscas parece que elas ficam subindo e descendo. Bem, caso de dúvida, já pegue logo o tamborzinho inflamável. Finalmente o lugar começou a desabar, depois de todas as explosões que eu fiz nesse lugar, cara. Ih, olha quem está ali. Muito bem. Por enquanto ela só colocou a gente no chão e voltamos para o barco dos caras. A refinaria de petróleo deles inteira explodiu. Só que o leader deles conseguiu pular lá de cima. E vim junto com a gente. E voltamos para a montanha. O barco voador deles já era. A história do jogo é contada só com ceninhas, cara. Eu prefiro assim, bem mais fácil. Aquele tapinha. Finalmente viramos amiguinhos. Ou amiguinhas. Eu acho que é firme esse bicho. Não tem como. Esse cabelo não tem como. Mandou a gente ir por ali. Tá bom. E vocês sabem como funciona a regra desse jogo. Se você pegou o escudo... Essa luta pode ser a luta de chefe mais fácil ou a mais horrível do jogo, dependendo da sua habilidade. Você... O cara vai... Olha, ele está lá embaixo. Em cima de um gelo que pode ser quebrado. Você tem que pegar o impulso. Passar por cima. E fazer o Power Jaser nele. Mas ele tem que estar ali no gelo. Olha, me derrotou. Pega o escudo para você ter uma chance. Olha, cada vez que você atacar ele e ele se defender. Cada vez que ele se defender de você. Vai quebrando o chão embaixo. Não! 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 Acabou a luta. Acabou a luta. E tem um anão ali atrás com uma espada. Não sabemos se ele estava tentando enganar a menina aqui. Mas, ó. Largou o escudo. E começou a chorar. Não, não, não. Está oferecendo... Ofereceu um negócio para eles. Mas foi atravessado por um arpão. Pelo mago que nos ajuda durante o jogo. E eu acho que é ele, né? Não, não, não. Nossa, velho. Ele transformou a luta no escudo para expulsar ela. Tá, jogamos o machado na mão dele. E puxamos de volta. Será que ele está tirando os poderes dela? Mas agora é o seguinte. Ele está marcando onde nós estamos. Eu preciso desse e desse relâmpago aí dele. Tá, o chefão. Ele pegou o objeto que estava aqui nessa estátua, né? E ofereceu para a gente. Mas o outro mago pegou. Deixa eu ver. É, nós estamos bem em cima de onde começou a fase. Só que eu não consegui voltar aqui para cima, hein? Deixa eu ver. Será que aqui já era o topo, né? Pelo formato do mapa. Pelo desenho do mapa. Aqui já era o topo. Muito bem. Só que... Só para variar, né? Os lugarzinhos que a gente não pôde explorar. Provavelmente, se a gente explorar esse pedaço aqui, eu acho que nós vamos achar aquele bicho, cara. Ou será que... Onde que a gente encontrou ele da outra vez? Foi por aqui, né? Foi por aqui. Será que se eu fosse lá agora, a gente encontraria? Eu realmente estou em dúvida. O problema é que se a gente não encontrar, o caminho de volta demora um pouco. Ah, deixa para lá. Aqui tem uma inscrição na parede. Quer saber? Agora eu estou curioso. Agora eu fiquei curioso. Deixa eu ver. Ah, eu acho que vai ter coisa assim. Ó, o chefão vai estar ali em cima. No topo da torre. Só que o cabo que nós estamos agora e o cabo de baixo que voltou, o cabo foi reformado? Deixa eu ver. Vamos tirar a prova aqui. Eu acho que o cabo... Parece que o cabo foi reformado. Se ele foi reformado, então sim. A gente pode descer. Aí, ó. Tem um caminho novo aqui agora. Na verdade, isso aqui é um corte de caminho para a gente já sair naquele lugar. Por isso que a gente não podia vir aqui naquela hora. Porque não a gente já... Ih, tem uma carta aqui. Ó, isso aqui eu não fiz na jogada de preparação, tá? Por isso que eu estava em dúvida. Essa aqui? É o espantalho sendo queimado. Tá, vamos voltar lá onde estava o bicho. Com os atalhos não vai demorar muito, não. Ai, ai, quase. Não vai ter nada aqui agora. Não, essa porta não vai abrir. Ela não vai abrir do nada. Dá para fazer... Dá para fazer a versão reversa da... Da rasteira. Olha, o mapa ali estava dando uma indicação que parecia que dava para quebrar, né? Olha, se a gente chegar lá e não tiver nada... Eu... É, acho que não tem nada em cima, não. Parecia um atalho. Se chegar lá e não tiver nada, eu encerro o vídeo e volto em off para não torturar vocês. Muito bem. Já que nós fizemos amizade com a criatura... E a parte de baixo ali, eu acho que... Ah, talvez a gente comece a explorar ali por cima, né? Talvez uma nova rota seja aberta. Se acontecer, a gente salva ali. Porque eu não vou ter... Eu não vou ter como explorar... Morri. Eu não vou ter como explorar de boa, porque eu... Eu não fiz jogada de preparação disso. Ah! Tinha que ter soltado o magnetismo para poder pular. Vamos ver... Agora que eu não preciso que você faça isso, você faz, né? Não tem nada? Muitos atalhos nesse lugar para não servir para nada, cara. Ah! Isso aqui... Esse bonequinho aqui, na verdade, seria o bonequinho de um bicho normal, né? E... Aquela boneca ali dentro da caverna, que é a criatura, é como se ela estivesse isolada enquanto a menina brinca com os outros bichos normais. Agora eu consegui interpretar corretamente. Eu não tinha visto, prestado atenção na boneca com a peruca. E tem uns desenhos na parede ali, mas não dá para ver direito. Consegui. Estou vendo a parede, tem alguém... Correndo de braços abertos para cima de uma ovelha. A câmera está se aproximando, vocês estão vendo? Por que que a câmera está se aproximando? Ou... Estou ficando com medo, garoto. Não tem como a gente pegar... Beleza. Voltar para cá não foi totalmente inútil. O bicho gigante lá atrás de novo. Olha, o mapa começa a ficar louco quando você chega nessa parte aqui. Por que será? É... Ah, não, não, não. Eu ia falar que não dá para voltar, mas dá sim. É só... Vim na velocidade certa. Tem que pular na hora certa aqui. Olha, ela passa direto. Isso. Eu vou finalizar por aqui? E no... Caramba, isso aqui está muito confuso. Por que o mapa ficou louco assim? Tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo. Ah, agora voltou. É... Eu vou ter que voltar lá para cima manualmente. E aí a gente vai começar ali do cabo de novo. Do mesmo lugar. Ou eu... Ah, já sei. Eu vou voltar normalmente aqui. Vou cortar. E a gente sobe até o castelo para finalizar lá. Então dá um segundinho. Rapaz... Deixa eu ver se eu volto a gravar. É brincadeira agora, pessoal. Devo ter levado meia hora para subir. Aí vocês perguntam, ué, por que? Primeiro... Primeiro que aqui no lugar... Onde a gente estava... É... Não tinha ponto de volta. Não tinha como voltar. Eu tive que descobrir uma maneira improvisada de subir. Que eu nem sei se os programadores tinham previsto que... Que a gente teria que usar. Mas não era para a gente ter ido naquele lugar. A gente foi lá. Beleza, né? Eu acabei percebendo que tinha um bonequinho a mais. Qual que é aquela? Agora, para eu pegar esse cabo... De cima... Ah, essa subida aqui não dá, ó. Vem aqui, lugar inclinado. Não tem como você alcançar esse teto. Mas esses lugares aqui em volta, ó. Para subir nesses lugares aqui... Não dá altura para ela subir. Não dá altura. Eu tive que ir improvisando e jogando martelo. Aí você pula... Ó. Dá uma improvisada. Não sei se vai ser o suficiente agora. A gente é puxado aqui, né? Não dá. Eu queria saber por que quando ela derrapa... De certas maneiras... Ela deveria... Ela deveria pegar impulso e não pega. Olha isso. A sorte que eu tive. De conseguir subir. Fazer esse tipo de improviso aqui, cara. Eu achei que eu ia ter que jogar tudo de novo em off. E avisar vocês que eu não consegui voltar, não tem? Muito bem. Aí o cabo de cima. Beleza. Quando a gente entrar ali no castelo, já vai começar eventos novos. E já estou vendo que a subida nessa torre aqui no próximo vídeo vai exigir... Que a gente aprenda a usar o martelo. Vamos só entrar aqui. Fica aqui no meio. Beleza. Aqui já está bom. Deixa eu fazer o teste, né? Teste clássico. Ali. Beleza. Só para a gente ter certeza de que nós vamos sair. Só que agora eu fiquei em dúvida. Agora realmente bateu a dúvida aqui. Aquele lugar que a gente não alcança. Acho que se eu jogar aquele martelo azul nessa ponta aqui. Fizer uma arrancada da maneira certa. A abertura vai para onde? Ah, aquele lugar que a gente já passou antes. Tá bom. Apesar de que eu não lembro se a gente passou por aqui. Nós passamos por baixo dessa engrenagem gigante. Não passamos? Será que em cima tinha alguma coisa? Não lembro, né? Aqui, ó. Acho que se eu jogar o martelo aqui. Pular e acionar a energia vermelha. A gente consegue explorar essa área. Vou testar isso para o próximo vídeo. Se tudo der certo, eu trago aí para vocês. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage desejo do CatUni. Que está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau. 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 Tchau.